Na reta final de As Aventuras de Poliana, Arlete e Lindomar estão presos. Eu tô em choque. Por essa ninguém esperava. Vai ser difícil encontrar ajuda. Gente, a hora que eu mais preciso das minhas amigas, nenhuma delas atende. E só uma pessoa pode ter uma prova para salvá-los. É isso que vocês querem? Que os homens acham a gente aqui? Ué, o que estão fazendo aí? É o Falcão e o Zóio. Mas quem é essa mulher? Hoje, 15 para as 9 da noite, As Aventuras de Poliana. As Aventuras de Poliana